A gente continua também falando sobre a vacinação, gente, porque hoje teve também uma rodada de vacinação para os adultos. E a nossa equipe esteve aí pelos principais postos conferindo como foi essa rodada de vacina. Hoje foi dia de repescagem, gente, de primeira dose para gestantes, puérperas e adolescentes que ainda não haviam tomado essa primeira dose. Também teve segunda aplicação da Pfizer, as doses que já estavam marcadas. E também dose de reforço para o público em geral com mais de 18 anos, que já tinha tomado as duas doses há quatro meses ou mais. E também as pessoas que têm algum tipo de doença, que são imunossuprimidas ou imunocomprometidas. A gente vê aí, foram registradas algumas filas, sim, nos postos de vacinação. Relatos até de pessoas que chegaram às sete da manhã, mas lembrando também que não tem necessidade de chegar com tanta antecedência. Tem dose para todo mundo, pessoal. Na UERJ, como a gente vê na imagem, onde tinha um pouco mais de movimentação, a fila realmente estava grande, mas também tinha muita gente para fazer o cadastro e para fazer a aplicação da vacina. Então isso caminhou de uma forma relativamente rápida, um tempo de espera em torno de 40 minutos. Mas para a quantidade de gente que tinha, nem era tanta espera assim para já poder sair imunizado um pouco, respirando um pouco mais aliviado com relação aí à Covid-19.